A ginástica da Alemanha abre a prova, começa ali com uma tomada mista, as mãos posicionadas de forma diferente, giro num braço, esse movimento é muito bonito, faz ali um movimento próximo à barra, largada e retomada. Foi a primeira que ele apresentou. Ele faz o Kovacs, que é o mortal sobre a barra e tem um erro de execução. Agora ele faz... Ai, ai, ai. Um Kovacs com pirueta. Sofre uma queda ali muito perigosa. Ele retoma a barra muito tarde, ele pega a barra, ele já está quase embaixo do aparelho, ó. Ali, quando ele segura o aparelho, ele está com muita velocidade. Isso aí é um erro na hora de soltar a barra, no momento certo de soltar a barra. Ai, graças a Deus não aconteceu nada de grave, o público, então, retribui com aplausos. E ele vai retomar a série da onde ele parou. Uma oitava. E aí, um Kachov, outra largada e retomada. Giro com uma pirueta. Giro com uma pirueta e meia. E aí, ele vai utilizando desses movimentos para aumentar a dificuldade da série. E, infelizmente, ele sofre também uma queda na saída. E saiu sentindo ali a altura da boca o alemão Andréia Stoba, que encerra sua participação na competição. É, parece que ele bateu com o queixo. No momento da sua queda. Aí, você vê momentos de novo da apresentação do ginasta da Alemanha. Agora, os ginastas ousam muito, né? São muitos movimentos de risco. E estão sujeitos, realmente, a esse tipo de queda. Na saída, ele faz tripla pirueta. E sofre a queda, porque também soltou a barra um pouco cedo. Não teve altura suficiente para a aterrissagem de pé.